Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 3 do 11 de 2023. Vídeo da organização do canal aqui embaixo ajuda a compreender onde encontrar o que do canal, tudo de grátis. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião. Sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de quarta-feira positivo do portfólio. Quinta-feira a gente teve feriado, então nos encontramos novamente com notícias encavaladas. O volume positivo, o volume negociado. Acontecimentos, a gente teve aumento de posição no portfólio de Ambipar e Multilaser, respectivamente 43% da posição de Ambipar e 27% de Multi, a antiga Multilaser. Nos R$ 13,70 para Ambipar, nos R$ 1,74 para Multi. Corte da Selic veio no 0,5% esperado, 0,5% esperado, com o cupom reforçando a necessidade da manutenção da meta fiscal. Isso foi colocado tanto em short e real no YouTube aqui e no Instagram, e também foi postado lá nos stories o parágrafo ali que eles falam sobre isso especificamente. O FED mantendo os juros inalterados, também dentro do esperado, nada que chame a atenção. SBF, o Sam Bankman-Fried, da FTX, aquela corretora, negociadora cripto de grande porte, que esteve envolvido agora em fraude, foi considerado culpado pelo júri. A decisão bem rápida, diga de passagem, eles começaram a deliberar, acho que ontem, ontem já saiu a decisão, alguma coisa do gênero. Está podendo ter pena de até 110 anos de prisão, o que significaria perpétua. Não um bom dia para o setor cripto ali em geral. PMI de serviços da China, indo de 50,2 para 50,4. Esse é o Caixin, não o Caixin S&P, não o do órgão governamental, que eventualmente deve sair. O PMI industrial dos Estados Unidos, e aqui um fato interessante, indo de 49,8 para 50 pela S&P e pela ISM, a gente tem a medida caindo de 49 para 46,7. Então, um deles indicando leve aumento, o outro deles indicando uma queda mais forte. De qualquer forma, apenas para referência, abaixo de 50, quando eu falo PMI, contra acionista, acima de 50, expansionista. Esse evento aqui de ter uma diferença muito grande não é comum. Eu acompanho isso aqui sempre, é uma das primeiras vezes que eu vi algo assim acontecer. São instituições diferentes, medidas diferentes, de qualquer forma, é algo ali que a gente, olha, talvez um pensamento ali de estabilidade mais para o negativo. PMI industrial no Brasil, indo de 49 para 48,6 pela S&P. Então, a S&P, a Standard & Poor's, é um delta redução ali, está aí contra acionista. Produção industrial do Brasil, aí o dado do IBGE, em 0,6% o anualizado, versus 0,7% que era o esperado, então delta pior. Está aí a indústria brasileira operando 1,6% abaixo do que tínhamos no pré-pandemia, só para dar uma referência de como estamos. E aí você olha a precificação dos ativos, descasado violentamente disso. PMI da indústria global, indo de 49,2 para 48,8, esse daí foi comentado no Rio e no Short, justamente reforçando o arrefecimento do crescimento global, que é algo que a gente comenta consistentemente, especialmente nos vídeos vinculados ali a commodity, tipo o minério de ferro, o vídeo da Vale, os em Minas e por aí vai. Os em Minas com outra questão nesse momento, mas Vale, S&P, Mineração, Gerdau, os em Minas e por aí vai. Americanas negociando a venda do hortifruti natural da terra com o São Marché, já comentado também em Short e em Rio, vejo como positivo para a operação, tira um pedaço e gera grana, vendendo um pedaço que não tem muito a ver ali com a operação principal da Americanas, é bem diferente lidar com um alimento que é perecível e tal, especialmente o hortifruti que tem que ser fresco, do que lidar com o que eles fazem de varejo em grandes lojas. A BRF engajando bancos para a estruturação de um FDIC de até 800 milhões de reais, justamente possibilitando ali que mercado financie cliente da BRF. Está a Ambipar levantando 717 milhões aproximadamente em follow-on, nos 13,25 por ação. Como dito antes, não vejo como negativo, não acho que é indicativo de a operação estar fundando em nada disso. Está super tranquilo, tivemos inclusive aumento de posição ali no dia da divulgação. Vivo enviando propostas de redução de capital para o Conselho, ainda não entendi muito bem aqui qual é o intuito deles. A redução de capital geralmente levanta a orelha, você fica meio, o que está acontecendo? Mas vou dar uma olhada mais a fundo, possivelmente a gente tenha short ou real sobre isso mais para frente aí no dia. Mali Metal Leve precificando follow-on em R$28, bem abaixo do preço de mercado, após a redução da venda secundária do controlador, movimentando ele R$402,5 milhões com a proposta. O WeWork, que é uma operação de gestão de propriedade, que se vendia como tech, os balanços completamente fora da casinha e por aí vai, com forte queda na quarta-feira por rumor de pedido de recuperação judicial, se não me engano a queda chegou a bater 45% de queda. Está a Equatorial vendendo transmissora Intesa por R$714 milhões. Resultados a gente teve na quarta-feira, vamos divulgando, se não me engano, no final do dia. Ativos que eu estou observando mais de perto. Ah, vale lembrar, a gente já tem aí o resultado do Banco PAN avaliado no canal e do Açaí também, está essa semana ainda. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de quarta-feira, o Grupo Casos Bahia, a XP, a Nelgrid, a Minerva, a Multi, a Ambipar e a Pets. E dúvida? A dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde a gente tem compondo a tese e aí um final de semana cheio de análise. Estou aguardando ansiosamente que o RI da Ômega Energia, a antiga Ômega Energia, agora a Serena me responda com a Jossa da teleconferência, mas com eles é sempre um embrólio violento. Se a diretoria da Serena quiser dica de onde cortar despesa operacional, eu sei exatamente onde tirar. Valeu, galera, beijão!